Tô aqui limpando os panos das minhas porquinhas, dia de limpeza, lavação de pano, é, aqui as galinhas da dona Geni, que que vocês estão reunidas aqui filhas, hein amigas, ai meu Deus, olha aqui gente esse pé aqui, que coisa mais linda, é um pé de araçá, não sei se vocês conhecem, eu não conhecia, olha aqui ó, olha aí ó, olha que coisa mais linda minha gente, araçá, não é lindo isso aqui, ó, caiu ali, as galinhas adoram araçá, elas dão uns pulos, pra tentar pegar araçá, elas ficam pulando, as galinhas pulam, é um sarro ver as galinhas pulando, ó aqui as araçá, é tipo uma goiaba, deixa eu morder aqui, vamos ver, ó, e tem gosto de goiaba mesmo, eu sempre ponho uma aguinha aqui pra elas, elas tem água lá, mas eu sempre ponho também aqui, porque as vezes aquela água que tá lá, bate sol, sol, e aqui não bate sol, então a água fica mais fria, né, então, araçá gente, ó que delícia, ó filhas, ó, araçá aí pra vocês, ó, elas adoram araçá, eu também gostei também, filhas, também gostei desse heretal do araçá aqui, do Angenique me mostrou, olha, olha só, viu, nada como as coisas da horta, vida boa, é, tô pobre, mas ao mesmo tempo tô rico, né, vocês não acham, vai mais uma araçá aí filhas, ó, ó, olha como elas adoram araçá, ó, vamos ver se eu pego da minha mão, ai, pegou, essas galinhas são muito interessantes, eu já botei nome, essa aqui é a Bernadette, essa aqui é a Brunilde, lá é a, acho que ali é a, é a, não me lembro o nome dessa, mas tô botando o nome, né, aos poucos, é, eu sei lá, a vida é complicada, ao mesmo tempo a vida é muito simples, e vamos que vamos, vamos levando, né gente? E aí